Olá, povo de Deus! Quarta-feira, 16 de agosto de 2023, 19ª semana do Tempo Comum. Nossa reflexão de hoje é a partir de Deuteronômio 34, de 1 a 12, Mateus 18, de 15 a 20. Naqueles dias, Moisés subiu das estepes de Moabe ao Monte Nebo, ao cume do Fasga, que está de fronte de Jericó, e o Senhor mostrou-lhe todo o país, desde Galaade até Dan, o território de Neftali, a terra de Efraim e Manassés, toda a terra de Judá até o mar ocidental, o Negeb e a região do vale de Jericó, a cidade das Palmeiras, até Segor. O Senhor lhe disse, Eis aí a terra pela qual jurei a Abraão, Isaac e Jacó, dizendo, Eu a darei a tua descendência. Tu a viste com teus olhos, mas nela não entrarás. E Moisés, servo do Senhor, morreu ali na terra de Moabe, conforme a vontade do Senhor. E ele o sepultou no vale, na terra de Moabe, de fronte de Betfegor. E ninguém sabe até hoje onde fica a sua sepultura. Ao morrer, Moisés tinha 120 anos. Sua vista não tinha enfraquecido. Nem seu vigor se tinha esmorecido. Os filhos de Israel choraram Moisés nas estepes de Moabe durante 30 dias. Até que terminou o luto por Moisés. Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, porque Moisés lhe tinha imposto as mãos. E os filhos de Israel lhe obedeceram e agiram como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Em Israel nunca mais surgiu um profeta como Moisés, a quem o Senhor conhecesse face a face. Nem quanto aos sinais e prodígios que o Senhor lhe mandou fazer na terra do Egito, contra o faraó, os seus servidores e todo o seu país. Nem quanto à mão poderosa e a tantos e tão terríveis prodígios que Moisés fez à vista de todo o Israel. Um dia, Moisés pediu ao Senhor a graça de poder concluir sua missão, mas Deus lhe disse que veria a terra prometida, mas nela não entraria. Moisés sempre foi atendido por Deus quando de suas intercessões em favor do povo. Mas quando ele rogou por si mesmo, Deus não o atendeu. Hoje temos a narrativa de sua morte aos 120 anos. Com essa palavra, Deus deixa claro a Moisés que é fiel à promessa. E com as vistas cheias pela maravilha da terra prometida, Moisés falece sem pisar nela. A descrição da morte de Moisés é muito simples, sem dramas, mas ele ficará na memória do povo de Israel como o grande líder que caminhou com o povo desde a saída do Egito até o limiar da terra da promessa. Nunca mais surgirá alguém que tenha merecido tanto apreço pelo povo. A sua memória fica unida à dos antigos patriarcas. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó é também o Deus de Moisés. Os filhos de Israel choraram Moisés durante 30 dias, até que terminou o luto por Moisés. Agora é o momento do rito da passagem. Josué, aquele que tinha sido abençoado e indicado por Moisés para o substituir, assumirá a missão de conduzir o povo na entrada deste na terra e de organizar o povo sob a inspiração de tudo o que Moisés lhe transmitiu. Mateus 18, 15 a 20, disse Jesus aos seus discípulos, Se o teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, mas em particular há sós contigo. Se ele te ouvir, tu ganhaste o teu irmão. Se ele não te ouvir, toma contigo mais uma ou duas pessoas para que toda a questão seja decidida sob a palavra de duas ou três testemunhas. Se ele não vos der ouvido, dize-o à igreja. Se nem mesmo a igreja ele ouvir, seja tratado como se fosse um pagão ou um pecador público. Em verdade eu vos digo, tudo o que ligardes na terra será ligado no céu e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. De novo eu vos digo, se dois de vós estiverem de acordo na terra sobre qualquer coisa que quiserem pedir, isto vos será concedido por meu Pai que está nos céus. Pois, onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, eu estou ali, no meio deles. Continuamos no contexto do discurso de Jesus sobre a vida comunitária no capítulo 18 de Mateus. Jesus instrui seus discípulos para que a vida em comunidade seja reflexo de todo o seu ensinamento, de tudo o que ele já ensinou por meio de palavras e obras. O problema de hoje é a questão do pecado dos irmãos e a prática do perdão. Em todas as etapas da humanidade, o relacionamento humano se constituiu num dos pontos mais emblemáticos. Viver em comunidade exige capacidade de escuta, de compreensão, de misericórdia. Jesus deu o exemplo convivendo com pessoas tão rudes e de tamanha dificuldade de compreensão, apesar do fascínio que ele exercia sobre seus discípulos. Todos sabiam que na comunidade deveria reinar a paz, que ninguém deveria ofender a ninguém e que a prática da misericórdia e do amor deveria prevalecer sempre. Porém, os seres humanos são sempre vulneráveis. Daí a pertinência das instruções de Jesus sobre o perdão, que deve ser praticado de forma processual. A primeira instância é totalmente privada. O ofendido, fazendo o irmão refletir e reconciliar-se, ganha-o, recupera-o para a convivência comunitária. A segunda instância é privada, com testemunhas, que servirão de mediadores. A última instância é o julgamento da comunidade. Alguém que, em última instância, se negasse a reconciliar-se, já não faz parte da comunidade. Deve ser decretada sua separação, sua excomunhão. Os responsáveis pela comunidade têm o direito de excluir, mas fica evidente que o indivíduo é o próprio autor de sua exclusão. E Jesus conclui, afirmando a importância da comunhão entre os irmãos, pois, se dois de vós estiverem de acordo na terra sobre qualquer coisa que quiserem pedir, nisto vos será concedido por meu Pai, que está nos céus. Pois, onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, eu estou ali no meio deles. Sua presença entre nós depende do esforço de comunhão que fizermos no dia a dia da comunidade. Não podemos, por outro lado, nos esquecer de que, quando se trata de perdão, perdoar-se é fundamental. Não se trata de mimar-se, mas de um auto-reconhecimento de suas próprias fragilidades. Quem, assim, se perdoa tem mais facilidade de perdoar o outro. O escritor Leandro Karnal acentua que a afirmativa tão comum, errar é humano, encerra uma verdade mais profunda que muitas vezes se perde no clichê. O pecado e o perdão são duas faces da mesma moeda. Sem um não pode haver o outro. Nas experiências tão intrinsecamente humanas do desvio da norma e do restabelecimento da confiança, a sociedade até hoje utiliza noções baseadas na religiosidade judaico-cristã. E, apesar de suas origens tão antigas, tais conceitos seguem cada vez mais atuais. Um beijo no seu coração.